A gente já gravou a EcoSport Storm, a gente já gravou a Titanium, já mostrou todos os detalhes do carro, mas faltava mostrar a principal delas, a versão mais vendida, a EcoSport Freestyle. E faltava a gente avaliar o motor 1.5 aliado ao câmbio automático de 6 marchas. Então vamos conhecer um pouquinho da história deste modelo específico e ver também as diferenças em relação aos outros que nós já testamos aqui no canal. A EcoSport surgiu no mercado brasileiro em 2013, inaugurando o segmento dos SUVs compactos. Ela dominou o mercado por muitos anos, ela trabalhou sozinha praticamente. Ela é a grande responsável por hoje a gente ter esses jipinhos que na verdade são hatches bombados. Em 2005 a Ford lançou uma série especial chamada Freestyle, que era assim a versão mais aventureira, mais descolada do modelo. Essa versão especial deu tão certo, mas tão certo, que ela acabou se tornando de linha e hoje é a versão mais vendida do modelo aqui no Brasil. Com a popularização deste segmento, a EcoSport começou a ficar para trás antes de seus novos concorrentes. Ela até sofreu uma reformulação geral em 2012, ela recebeu uma plataforma toda nova, deixou de ser baseada no Fiesta e está muito mais parecida com o Focus, apesar de ter componentes específicos dela. Só que assim, a Ford esse ano de 2019, ela realmente não teve muito sucesso nas vendas. Tanto que lá pela metade do ano, ela anunciou uma redução de preços muito forte, principalmente nesse modelo aqui. A versão manual chegou a reduzir R$ 9.300. Algo totalmente inédito num segmento que está totalmente aquecido e também para a Ford, que não costumava dar descontos tão grandes. Uma coisa que é difícil de explicar é por que esse carro aqui está com as vendas tão baixas. Se tu olhar no site do vírgula.com.br, aquele site que tem um descritivo de todos os carros, que faz um ranking, inclusive entrega custos para 3 anos do carro estimado, que inclui gastos com manutenção, com gasto de combustível, com desvalorização do carro, esse carro aqui tem um dos menores custos ao longo dos 3 anos e ele está hoje em terceiro lugar no ranking geral da categoria. Ele perde para o Creta e para o T-Cross. Claro que a Freestyle vem em quarto, porque a versão Titânio está melhor avaliada, apesar de ter um custo muito maior do que essa daqui. Inclusive, eu recomendo a vocês, se vocês estiverem procurando informações sobre um carro zero quilômetro, dá uma olhada no site, olhar, independente da categoria. E se vocês acharem o carro que mais agrada a vocês, vocês podem também clicar no botãozinho ali, onde eles mesmos vão atrás do melhor carro, na melhor configuração e também o melhor preço para ti em uma concessionária da sua região. Então, aproveita esse serviço, porque ele é totalmente gratuito para vocês e eu acho que vale a pena recomendar, porque realmente é muito interessante esse site. Esse aqui, como é o modelo 2019, ele estava sendo vendido a R$ 83,990. Agora, no final do ano, praticamente todas as montadoras reajustaram seus produtos e a EcoSport Freestyle está sendo oferecida a R$ 84,990. Teve algumas diferenças significativas, mas todas elas visuais. Por exemplo, o teto da nova versão 2020 agora é todo preto, num gosto totalmente discutível, eu realmente não curti muito. O desenho das rodas é o mesmo, porém a pintura, o grafismo dela mudou. E ela também recebeu uma pequena diferença no para-choque frontal, mas tudo estético, o resto do carro continua exatamente o mesmo. E agora nós vamos mostrar para vocês, então, o que esse pacote aqui entrega. Esse daqui já é o desenho atualizado, que veio no Facelift de 2017. A grande diferença é o desenho da grade e agora a adoção dos DRLs, luzes de condução diurnas que vieram em todos os modelos. Essa daqui também tem faroletes e, de resto, ela é praticamente igual àquelas que a gente já mostrou. Não tem farol de LED, é tudo a loja e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é a parte mecânica, que foi uma grande evolução em relação aos outros modelos, porque esse motor aqui é o chamado motor Dragon 1.5. Ele é de três cilindros, ele é um motor baseado naquele EcoBoost, que já equipou o Fusion, que é um motor turbo, que tem alta tecnologia. Só que esse daqui é um motor simplificado, é o que eu chamo de baixo custo. Ele é um motor aspirado, é um motor mais simples, é um motor menos robusto, que tem 130 cavalos a gasolina, 137 a etanol, 15,6 kgf de torque a gasolina e 16,2 a etanol. Pois bem, a gente já mostrou esse funcionamento dele aqui, junto com esse câmbio de seis marchas, que é da Ford, inclusive no vídeo do K, a gente falou que era da Izin, não é. Ele é Fomoco, ou seja, Ford Motor Company. É um câmbio que funciona relativamente bem, em conjunto com o motor no K, e eu estou louco para dar uma volta nesse carro aqui, para ver se ele realmente é bom ou não. Inclusive, se quiser saber mais detalhes do motor, recomendo dar uma olhada no vídeo do K Titanium, porque lá nós temos um pouquinho mais detalhado sobre ele. Diferente das versões mais caras, como a Titanium e a Storm, essa daqui tem uma chave do tipo comum, canivete, com abertura e fechamento das portas aqui no controle. Outra coisa que é diferente em relação a essas outras versões, está nos pneus. A Titanium veio com um grande diferencial em 2019, que foi o pneu Run Flat, aquele pneu que não fura, ou melhor, se ele furar ele consegue rodar vazio, que é um pneu muito mais caro, que eu realmente acho que não vale a pena, porque a reposição dele depois dói no bolso. Esse daqui é um pneu mais comum, 205, 60, a área 16, e inclusive vem com um estepe do tamanho de um pneu original, pendurado aqui na traseira. Algo que eu realmente não gosto muito, porque isso aqui é alvo fácil dos ladrões, apesar desse aqui ter usado uma chavezinha do tipo codificada para evitar o furto. O que não mudou é o sistema de abertura do porta-malas, que é elétrico, e o espaço interno aqui é de 356 litros. Eu realmente acho isso muito pouco, muito pequeno, porém a gente sabe que tem carros da mesma categoria que conseguem ter um porta-malas ainda menor, como é o caso do Renegade, que mesmo depois de ampliado, continua menor que o porta-malas da EcoSport. Outra coisa que eu não gosto do pneu na traseira é que ele dificulta as manobras para estacionar, porém esse carro vem equipado com sensores de estacionamento no para-choque e também uma câmera de ré, o que facilita bastante. E uma coisa que é interessante desta versão é que ele vem com rex de teto. Falta as travessas, mas o rack é totalmente funcional. Então tu comprando isso nos acessórios, tu pode levar uma prancha, um caiaque, ou seja lá qual for o outro objeto que tu quiser pendurar aqui em cima. Mas tirando essas diferenças, agora eu quero mostrar para vocês como é que é o interior desse carro, que não é tão diferente das outras, mas tem as suas peculiaridades. Mas Gustavo, olhando o interior desse carro aqui, a gente já falou isso várias vezes, né? Essa nova geração da EcoSport, ela fez muito bem ao modelo. Ela ficou muito mais similar ao Focus do que ao Fiesta, que foi o carro que originou todo esse aqui, né? Exatamente, o painel, principalmente o painel de instrumentos, né Felipe? Ele é basicamente muito parecido com o do Focus. Inclusive muito completo, né? Com todas as informações ali que são muito úteis. Com uma tela colorida. Tela colorida, né? Tem... Enfim, tudo o que a gente precisa. Agora, fala dos materiais desse carro. Aqui no painel eles empregaram um soft touch, né? Vocês gostam que eu fale do soft touch, né? Porém, o resto deixa a desejar. A gente já falou isso nos outros vídeos da EcoSport. Os encaixes dos materiais são bem ruins. Por exemplo, aqui tem uma fresta bem grande, né? Aqui vocês podem ver que também tem uma rebarba. Então, realmente, os encaixes e o material não são muito bem feitos. Isso a gente já tinha reclamado nos outros vídeos e nesse carro aqui continua. Aqui a porta é toda muito simples, mas tem uma parte aqui que tem uma almofadinha com couro. Diferente do banco, né? Porque o banco não é todo de couro. Nessa versão aqui, ele é um couro em volta, mas no meio ele é um tecido. O que eu acho muito bom porque eu realmente não gosto do banco de couro nas costas porque eu acho que fica suando. É, só vale lembrar, né? Isso aqui não é couro. Eles chamam de couro sintético. Na verdade, não é nem couro sintético. Isso aqui é um material sintético e que imita couro. Pela legislação brasileira é proibido chamar isso de couro. Mas os fabricantes... Como os fabricantes colocam, às vezes a gente fala também, né? O fato é, esse aqui, como é a versão 2019, ela tem uma grande vantagem sobre a mais nova. Ela vem com o SYNC 3, que era um multimídia muito mais porrada, né? Com um hardware melhor e que, inclusive, tinha os comandos de voz aqui. Pra tu poder acessar ele sem precisar mexer nos comandos que estão no volante, que também são bem completos, viu? Agora, o que a Ford fez quando reduziu o preço desse carro? Tirou o SYNC 3, botou o SYNC 2,5. Pois é, ela criou uma versão intermediária entre o 2 e o 3. Eles chamam isso de 2,5 por quê? Porque o hardware dele é um pouquinho mais simples e ele não tem os comandos de voz, né? Isso. Eles fizeram a mesma coisa no K também. No K 2020 também vem com o SYNC 2,5. Então, na verdade, o carro teve uma desevolução. É, em alguns pontos, né? Mas tem outros pontos que eu acho bem legais. Eu já falei brevemente aqui do volante, mas a pegada dele eu acho muito tri. O ar-condicionado desta versão, ele é digital, o que não é tão simples de se encontrar em uma versão intermediária, né? Alguns concorrentes aí, até na versão mais cara, ainda relutam em colocar esse tipo de equipamento. Bom, Felipe, mas ele tem aquelas coisinhas que a gente valoriza nos carros, né? Tem espelho de cortesia com luzinha, embora ela não ligue sozinha, mas ela desliga sozinha. Tem um porta-óculos aqui, tem as alças de mão também, luzes individuais de leitura, né? O que falta nele é o espelho fotocrômico, o limpador automático do para-brisas e também o sensor crepuscular que ligaria os faróis automaticamente. São pequenos detalhes que eu acho que, ok, é compreensível de se entender que não tem nessa versão, mas aquelas mais caras que a gente já tinha gravado tinham, né? Inclusive na Titanium tem uma coisa que eu acho demais, que é o aviso de ponto cego, o alerta de ponto cego. Hoje em dia está ficando mais comum, né? Tanto que até o Onix já tem, né? Mas realmente é um item, um acessório de segurança que faz muita diferença. E falando em segurança, ele vem completo, mas com aquilo meio que hoje em dia o padrão, que é os dois airbags, por lei. Os frontais apenas, né? Os frontais apenas, o ABS com EBD e o controle de tração e estabilidade. Ponto. Mas ô Gustavo, já que tu é o caçador oficial de porta-trecos dos carros, mostra o que esse aqui tem. Vamos lá então. Aqui na frente do câmbio tem um porta-trecos, inclusive ele é emborrachado para não fazer barulho, cabe chave, controle. No meio aqui, mais porta-trecos para colocar garrafas ou copos, também emborrachados. Mais um outro aqui, porta qualquer coisa, que também é emborrachado. Aqui no meio tem mais um porta-trecos gigantesco para guardar qualquer coisa. Gigantesco não, ele é profundo, mas ele é bem estreito, né? Só que ali não tem borracha, então vai fazer barulho. É, só que aqui tem, ó. E eu acho isso bem legal. A gente mostrou, por exemplo, no Onix, que isso aqui é duro. E aqui faz toda a diferença. Em conjunto com aquele outro apoio da porta, cara, tu fica muito bem sentado aqui. Inclusive esses dois apoios aqui eu posso mostrar para vocês. Eles estão exatamente na posição que deveriam estar. A gente fica super bem sentado aqui, super descansado quando está em uma viagem um pouco mais longa e até mesmo dentro da cidade. Uma coisa que eu acho muito interessante, não atrapalha tanto para o freio de mão. Tem alguns carros que essa peça aqui é muito mal posicionada. E aí quando tu vai puxar o freio de mão, ela meio que bate, atrapalha e tu acaba até retirando ela daqui, né? Inclusive aqui na frente do painel tem mais um porta-drex, pode colocar o que quiser. E um porta-luva com dois níveis. Bom, nós não vamos sentar lá atrás porque, primeiro, está com uma cama de cachorro. E, segundo, porque nós já mostramos isso em dois outros vídeos. Digo de novo para vocês, se vocês quiserem ver melhor o espaço interno desse carro, dá uma olhada no vídeo da Titânio ou da Storm, que nós fizemos exatamente o mesmo teste. Vamos andar para ver como é que é o desempenho dele, que é o que nós realmente queríamos ver hoje. Vamos lá, porque os dois que a gente gravou é um 2.0, esse aqui é 1.5, vamos lá. Então, aproveitando, antes da gente sair, só lembrando, né, que se tu não é inscrito aqui do canal, por favor, te inscreva aqui embaixo, dá like, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E se tu quiser nos ajudar e participar da sessão de membros, a gente tem vídeos exclusivos, a gente coloca bastante material toda semana. E, normalmente, são vídeos que a gente não coloca no canal aberto, porque são assuntos um pouco diferentes, mas que muitas pessoas consideram interessantes. Inclusive, a gente tem um chat ao vivo com os membros. Tem que ver, na verdade, quando esse vídeo for ao ar, porque nós estávamos com uma certa dificuldade de liberar essa função, mas a ideia é essa, que a gente responda perguntas únicas e exclusivamente ao vivo com os membros. Mas vamos andar, chega de papo furado. E, é, eu sei, antes que tu fale, eu tenho que mostrar sobre a regulagem do volante, que é de altura e é de profundidade também. Algo também bem legal, né, bem interessante. Gustavo, eu não sei se tu percebeu, mas esse carro aqui é mais confortável do que as outras que a gente andou antes, né? É, sim. Eu não sei por que ele é, inclusive, mais confortável que a versão Storm, que tem os pneus de perfil alto, diferente da Titanic, aquele pneu mais baixinho. A gente não achou ruim a Titanic, mas esse aqui consegue ser muito confortável. Mas eu acho que a Titanic, a que a gente gravou, ainda não tinha os pneus room flight, né? Ah, é verdade. Atualmente, deve ser pior ainda, né? Não, ela é. Aquele pneu, ele tem uma borda mais grossa e acaba deixando o carro bem mais desconfortável. Uma coisa que eu gostei muito nela aqui é o banco. Ele é super confortável, ele te abraça bem, assim, tem uma ergonomia muito boa. Eu tô ficando velho, cada vez mais eu dou valor pra um banco bom. Esse carro aqui tem um banco muito, muito legal. No final, a gente não gosta muito, a gente fala que não gosta muito de SUV, mas é legal andar mais altinho, né? E transpor os obstáculos, né? Ah, cara, não tenho dúvida disso, né? É que não tem a mesma dirigibilidade de um sedã ou de um hatch. Ele é um carro mais descoordenado, né? Agora, com toda certeza, é muito mais adequado pras nossas ruas, que são totalmente esburacadas e asfalto imperfeito. Fora a sensação de segurança, né? Que realmente eles são mais seguros. Ele tem aí pra ti, como é que é a posição de dirigir? É mais alta, mais baixa? Ele é um pouquinho mais alto, porém as pernas ficam mais esticadas pra frente. O meu Fox, por exemplo, ele é nessa altura, só que as pernas ficam mais pra baixo, assim. Eu acho isso muito ruim. Na verdade, esse aqui, eu sento mais alto, mas a posição das pedaleiras também é um pouco mais elevada, o que te deixa um pouco mais reto. Mas não é aquela posição que a gente gosta, que é realmente sentadão, tipo piloto, assim. Mas uma coisa que eu queria saber nesse carro mesmo é o desempenho do motor dele. Então, vamos dar uma pisadinha aqui. Cara, não empolga, mas não é ruim. Não empolga, mas não é ruim. Realmente, assim, ele anda bem. Eu achei até que ele teria um desempenho um pouco pior, mas pro tamanho do carro ele tá bem adequado. O que é legal nesse motor é que o consumo dele é bem baixo. A gente tá andando dentro da cidade aqui e o carro faz, em média, 9 km por litro. Agora, nesse momento, tá marcando 9.2. Claro que ele mora numa zona mais afastada do trânsito, então não tem muita tranqueira e tudo mais. Então, é mais fácil tu fazer umas médias boas. Mas eu acho esse um valor bom, considerando que é um SUV e que é automático, né? Que normalmente tem um consumo mais elevado. Exatamente. E o pessoal divulga, né? Ele é divulgado que ele faz 0 a 100 em 11,8 segundos. Não é ruim. Cara, não é ruim. Eu vou dizer que assim, ó, não falta motor. Seria bom se tivesse um pouquinho mais? Até seria, mas não falta. Agora, tu quer dirigir? Quero. Olha, Felipe, mas eu gostei da posição de dirigir, hein? Não, ela é boa, cara. Bem boa mesmo. Normalmente, eu não gosto das posições dos SUVs, mas olha... Pronto, agora tu vai comprar uma X-Sport, então. Não, mas surpreendeu. Eu gosto, eu acho muito bonita a X-Sport, cara. Por dentro, ela é um dos carros que eu acho mais bonito, porque o painel eu acho muito bom e fácil de leitura. Aqui, o multimídia, ele tá bem perto da mão e numa posição boa também. É que na boa, né? Esse painel aqui, ele foi inspirado no painel do Focus, que pra mim é um dos melhores painéis, um dos melhores interiores que tem nos carros atualmente. Tinha, né? Porque, infelizmente, ele nos deixou agora nesse ano de 2019. Uma pena. E o seguro desse carro? Quanto é que ela tá pagando, a dona dele? Ó, a Débora, dona do carro, que já nos emprestou um outro carro uma outra vez também, o Palio, aquele de segunda geração. Aquele que eu quebrei a maçaneta da porta. Exatamente. Ela tá pagando R$ 2.200,00 no seguro. Não, é um valor muito alto pro seguro, né? Eu acho que tá relativamente de acordo. É um pouquinho mais alto que uns carros mais comuns, mas não tá tão alto assim. É, um carro de mais de R$ 80.000,00, né? É. Agora, pra gente entender melhor por que a EcoSport não tá vendendo, não fazendo sucesso, tem vários pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, ela insistiu muito tempo naquela primeira geração que era baseada no Fiesta. Eles fizeram facelift ali em 2010, mudaram toda ela por fora, algumas pessoas até chamam de segunda geração, mas a verdade é que aquilo ali era só um redesenho dos painéis externos, porque o carro continuava exatamente o mesmo. Esse aqui já é um carro totalmente novo, mas também demorou muito pra chegar no mercado. E quando os concorrentes chegaram, eles chegaram com muito mais força, com apelos visuais melhores do que essa aqui e principalmente mais tecnologia. Hoje a Ford, além dela não ter o carro mais tecnológico, ela apanha muito na questão do pós-vendas. Eu sempre falo isso, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a grande reclamação de quem tem a EcoSport é a demora, a dificuldade de ter um problema resolvido quando ele acontece ainda em garantia. Gente, isso é terrível. Por quê? Porque assim, problemas todos os carros podem ter. A gente está vendo aí o que está acontecendo com o Onix e enfim, isso acontece com vários outros carros também. E esse aqui até nem tem um índice de reclamações tão altas, mas toda vez que tem algum problema, a Ford é muito morosa, o atendimento é ruim, as concessionárias não sabem o que fazer e isso com certeza prejudica as vendas da Ford como um todo no Brasil. Fora que agora eles estão mirando as vendas deles, a produção e tudo, só na EcoSport e no K. Então vai ficar cada vez mais difícil para a Ford realmente vender carros aqui no Brasil se ela não trabalhar nesta questão do pós-vendas, que é hoje muito valorizado. E o custo de manutenção dela, Gustavo? É, esse é um pouquinho elevado, né Felipe? Meio salgadinho. 4.600 reais até os 60 mil quilômetros. É, isso considerando, claro, a manutenção programada que ela é feita nas concessionárias e que tu tem que fazer para manter a garantia do carro, né? Mas é um carro que, de novo, não costuma dar muito problema e graças a Deus a Ford eliminou aquele câmbio Power Shift, que aquilo lá era realmente um câncer. Quem tem e funciona, adora. Agora, quando começa a incomodar, meu, tu está ferrado. Agora, grande pergunta, Gustavo, tu teria um desses? Cara, eu não sei, mas eu gostei. Gostei de andar, gostei de dirigir. Quem quiser mais potência tem a opção da Storm, né? É, hoje, infelizmente, o motor 2.0 só está disponível na Storm. Nem na Titanium não tem mais. Desde que a Titanium veio com os pneus Run Flat, ela está vindo só com esse motor 1.5 também. Então, mas eu gosto, cara. Antigamente, eu não gostava muito da X-Sport, mas quando ela mudou, fez essa mudança aqui, eu comecei a gostar bastante dela. E eu acho que a dirigibilidade dela é boa. Então, realmente, é um carro que eu gosto. Eu só acho que esses carros, como todas as CVs compactos, o porta-mala é que peca. Claro, eu não preciso do porta-mala, né? Mas, para quem precisa... É, vamos lá. Eu vou ser bem sincero aqui com o que eu vou dizer agora. Eu acho assim, ó. Esse carro, ele é um carro que eu noto uma... Ele peca demais em acabamento e montagem. O avariamento dos painéis laterais, cara, eles são muito ruins. Tu vê desalinhamento em todos os vincos, uma coisa não fecha com a outra. Aqui dentro também, tu encontra bastante painel com frestas enormes, bastante rebarba. Mas, apesar disso, ele é um carro que não costuma fazer barulho. Então, não tanto, pelo menos barulho interno, né? Tem carros aí que tem um... Tu olha assim, um acabamento melhor, mas com menos de 5 mil quilômetros, solta tudo. O próprio irmão dele, o K, né? Que é um inferno. Antes dos 20 mil já estava uma escola de samba aqui dentro. Agora, eu acho, que nem o Gustavo falou, que esse carro aqui é um carro que não tem um propósito muito definido. Ou melhor, até tem. Ele é para uma família pequena, para quem quer andar mais altinho, para quem precisa passar, por exemplo, por uma rua mais cheia d'água. Não um alagamento muito grande, mas uma rua mais cheia d'água. Que tenha muitos buracos, que quer um pouco mais de segurança, mas que não precisa levar muita bagagem. Hoje já não é o meu caso. Para quem tem família, esse carro aqui se torna pequeno. E eu acho que a Ford, ela está devendo um carro nesse intermédio aí, né? Um SUV médio mesmo. Porque ela tem a Edge, que é muito grande e cara. E ela tem a EcoSport, que é pequena e é mais barata. Bom, se eu fosse mais jovem e eu gostasse de SUV, talvez eu comprasse esse aqui. Como eu estou mais velho, tenho família, preciso de espaço, definitivamente esse aqui eu não vou comprar. Tu falou bem o perfil do Débora, né? Casado, sem filhos e ela queria uma coisa mais altinha e tal. Está perfeito para ela, né? Perfeito. Nem tinha pensado nisso, mas tu tem toda a razão. Bom, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum comentário, por favor, façam aqui embaixo. A gente sempre lê todos eles. A gente tem uma certa dificuldade em responder, porque a quantidade de comentários está cada vez maior. Bom, eu queria agradecer a Débora, minha amiga, né? Prestando mais um carro. A gente vai gravar também o carro do marido dela, do Felipe. E realmente... Que não sou eu. Que não é ele, é o outro. E realmente, é um carro que, como o Felipe falou, peca em algumas coisas, não vende muito, mas eu gostei de dirigir. E para mim, essa parte é a parte mais importante hoje em dia de um carro. Eu esqueci de dizer também, eu também não compraria por causa do pós-venda. Para mim, pós-venda é fundamental. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bom, Gustavo, mas faltou mostrar um negócio, né? O untouch dos vidros é para todos eles. E isso é muito bom, né? Inclusive, a Débora estava reclamando que o carro do marido dela não tem isso, né? É, o carro do marido dela não fecha no controle. E é mais caro, inclusive. É, Gustavo, normalmente quem nos incomoda são os cachorros. Dessa vez, são os gansos, né? São os gansos. O cara vem para a parte rural da Porto Alegre, né? Isso aqui, para mim, nem Porto Alegre é, cara. Nós estamos no meio do mato aqui, na verdade, né? Praticamente todos eles. E aí, para passar bem na frente de uma folha. Pois bem, essa versão aqui, a versão 1.5 automática freestyle, hoje está sendo oferecida a 80 e não me lembro quanto é que é. Tem aqui um porta-óculos. Inclusive, tinha um óculos que voou. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.